Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e isso aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek. Vídeo polêmico, vídeo difícil de fazer, vou tentar ser muito claro aqui, vou tentar colocar a minha opinião sobre essa questão, hoje em dia, do radicalismo que as pessoas estão tendo, principalmente com filmes, séries, essa parte da cultura pop em geral, porque eu estou pisando em ovos aqui, na verdade. Na verdade, eu estou andando em águas perigosas. Qualquer frase mal interpretada aqui pode levar as pessoas a entenderem que eu quero dizer uma coisa ou outra, então eu vou tentar ser o mais claro possível e tentar abordar o assunto de uma forma mais neutra possível, que é a minha opinião de fato, isso é o que eu acho de fato, não estou aqui para agradar nem A nem B, não estou aqui nem para fazer, ah, eu vou ficar aqui em cima do muro para agradar os dois lados, não. Então, isso é o que eu acho, quem acompanha a gente no Pior Geek, que é uma live que eu faço com o Léo Provolone todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui no canal e também no canal O Pior Geek, que é o canal oficial, quem não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve. Quem acompanha essas lives sabe que o meu posicionamento é mais voltado para isso, porque eu sou contra esse radicalismo, tanto de um lado, o Léo também é contra esse radicalismo, só para ficar claro, para não achar que eu sou de um lado e ele é do outro, não. A gente diverge em várias opiniões, concorda com várias opiniões e isso que é legal lá, a gente divergir em algumas coisas, concordar em outras e esse papo fica um pouquinho mais interessante para quem está assistindo, então eu convido você que não conhece o Pior Geek, aí lá conhecer o Pior Geek, tanto aqui no canal tem as lives toda segunda-feira e é simultaneamente lá no canal do Pior Geek, para que no futuro vai ficar só por lá, então se inscreve lá também, se inscreve aqui, deixa o like, essas coisas, beleza? Então vamos lá, foi conversando inclusive no Pior Geek, que surgiu essa vontade minha de fazer esse vídeo aqui, de conversar com vocês, sobre a questão do radicalismo que está acontecendo hoje e não é só no universo de cinemas, não é só na cultura, é em tudo. Hoje o radicalismo em questão de um lado A ou lado B está em todo lugar, está em todo lugar, está muito politizado, se você é de um aspecto, você já não gosta do outro, famílias brigando, isso está muito, eu acho isso muito chato, eu acho que ambos os lados têm muitos defeitos e ambos os lados têm muitas qualidades, então eu acho esse negócio de ah, eu sou lado A, então eu vou comprar toda uma cartilha do lado A e vou executar desse jeito. Ah, eu sou lado B, então eu vou comprar toda a cartilha do lado B e vou executar desse jeito. Eu acho isso uma bobeira absurda, você pode ter opinião que concorda com um lado, concorda com o outro, discorda de um lado, discorda do outro e é mais ou menos assim que eu me posiciono, eu tenho coisas que eu concordo e coisas que eu discordo de ambos os lados, por isso que eu queria falar esse vídeo aqui, porque o que vem acontecendo, eu vou dar o exemplo específico da Marvel, mas acontece isso em todas, todas, Netflix, DC, Warner, enfim, acontece a Disney, Marvel com Disney, DC com Warner, Netflix, Amazon Prime, toda a parte de cultura, filmes e séries, isso vem acontecendo, na verdade isso vem acontecendo com tudo, mas eu vou especificar filmes e séries, e vou especificar mais ainda a Marvel, porque fica mais fácil de eu dar exemplos e tudo mais, mas entenda que o exemplo vai ser só a Marvel, mas isso está no geral. É que a Marvel está sendo muito comentada, porque saiu as novas séries, os novos filmes que a Marvel vai trazer, aí na fase 4, 5 e 6 do universo cinematográfico, e muita gente anda reclamando de como as coisas vêm sendo conduzidas. Por quê? Hoje em dia a Marvel barra Disney tem um olhar muito mais voltado para um aspecto político, e por conta disso eles estão dando mais protagonismos para personagens negros, femininos, LGBTs e tudo mais, e estão nerfando, estão diminuindo o protagonismo de homens e tudo mais. Essa é uma crítica geral que está acontecendo. Mas isso é um problema? Friamente, para mim, não. Para mim isso não é um problema. Isso se torna um problema quando essa necessidade de substituição ou de melhora e piora do personagem, ela passa por cima do roteiro de um filme bom e acaba acabando com a obra. Então, exemplo, a gente vai fazer uma história muito bacana, muito coesa, de uma personagem feminina, vou dar um exemplo, da She-Hulk, por exemplo. Então é uma história muito bacana, muito coesa, da She-Hulk se tornando uma heroína foda e da hora. Top. O roteiro é bom? A série foi bem feita? Está ótimo. É isso que eu quero ver. Independente se ela é mulher, se ela é homem, se ela é um personagem LGBTQ+, ou se ela é negra. Independente. A história é boa, foi bem contada, faz sentido para mim o que está na série? Ótimo. Para mim, acho lindo, acho legal e estou lá assistindo. Sou um consumidor. Ah, não, mas é o seguinte. A série vai mostrar a personagem humilhando o personagem masculino só para ela se tornar... usando ele de escada para ela ser foda. Então, eles não vão colocar ela como uma personagem foda. vão colocar ela como uma personagem foda diminuindo o personagem, no caso o Hulk, por exemplo, diminuindo o Hulk como se ele fosse um merdão, como se ele fosse inapto, como se ele fosse um personagem fraco para enaltecer ela. Isso me incomoda, porque isso passa um pouquinho do ponto de você emponderar uma personagem ou mostrar uma personagem para ela crescer, ele tem que ser um burrão. É o que muita gente critica nos filmes, né? Hoje em dia... É igual fazem com personagens adolescentes também, vou dar esses exemplos. Hoje em dia, o filme, para mostrar que a mulher é forte, não basta só a mulher ser forte. Ela tem que ter um macho escroto do lado, tem que ter um homem burro, entendeu? Até há uma crítica que fazem a Thor, falam que o Thor está muito emburrecido para que a Jane brilhe. Eu não acho, eu acho que o Thor está todo uma porcaria, o filme inteiro está tudo ruim. Então, esse filme nem leva em consideração. Mas, está tendo esses problemas. E eu fico preocupado, porque isso pode ser uma radicalização dessa cartilha, que é a Marvel, que é a DC, que os filmes vêm trazendo, que é assim, agora, a partir de agora, só vamos ter personagens de minorias ou só personagens desse jeito. E os outros personagens vão ser descartados, vão ser emburrecidos, vão ser transformados em secundários, porque a gente quer enaltecer isso. Eu acho ruim. Acho que essa radicalização não precisa ser assim. Acho que tem espaço para todo mundo brilhar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Porém, o radicalismo também está vindo do outro lado, que é do consumidor, que está, na minha visão, com muita má vontade com tudo que acontece. Então, vamos dar o exemplo. Dash Hulk, de novo, tá? Vamos dar o mesmo exemplo da Dash Hulk. A série Dash Hulk nem estreou. Nem estreou. Teve um trailer lá de dois, três minutos que colocou a personagem como, teoricamente, aprendendo mais rápido do que o Hulk. Mas isso é um trailer. Isso não está explicado nada. A gente não sabe as coisas. E já tem reclamação. Está vendo? Olha lá, o Hulk está sendo burrão, está sendo fraco e ela está sendo forte. Assim como aconteceu com a Pantera Negra, a mesma coisa. Pantera Negra, quem vai ser o próximo Pantera? Ah, aposto que vai ser uma mulher porque eles não vão colocar mais homem porque a mulher... Calma. Calma que o radicalismo já está moldando as pessoas a acreditarem que a cartilha aqui vai sobressair sem nem antes ver. então eu acho que está tendo dois radicalismos aí batendo. O público que ainda não tem a informação ou quando tem a informação vê com má vontade por conta desse radicalismo que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, você pega... Vou tentar exemplificar para não ficar muito confuso. Você pega muitos artistas, muitos diretores, muitos roteiristas dessas séries falando, não. Agora é o momento da mulher brilhar. Agora eu quero mais personagens desse tipo e chega desses homens e tudo mais. Isso é um radicalismo. Não precisa. Você pode colocar. Você pode ter uma Chihou que é muito importante nos cinemas assim como ela é importante nos quadrinhos ou até mais importante nos cinemas do que ela nos quadrinhos. Você pode ter. Respeitando, tendo uma história boa, tendo uma história coesa. Pô, legal. Coloca a Chihou que vai fazer parte dos Vingadores. Topo. Eu topo essa ideia. Coloca ela como pai. Mas faz ela crescer, fazer a jornada de herói. Ela sofreu um pouquinho para poder depois chegar lá e você reconhecer. Falar, caraca, ela teve um crescimento de poder. Ela teve um reconhecimento como foi a Viúva Negra, por exemplo, que ela foi colocada lá no Homem de Ferro 2 e ela foi crescendo e depois, quando ela foi sacrificar no final, você tinha um peso de uma personagem bem construída, bem feita. Então não teve problema nisso. Ao mesmo tempo, as pessoas estão com má vontade. Então quando um filme é lançado, se a personagem feminina fez qualquer coisa, olha lá, olha lá, é a cartilha, é a cartilha, e que merda, esse filme é esquerdista, esse filme é qualquer coisinha assim. Esse filme... Calma, gente. Calma. Não é assim também. Às vezes, a personagem ser importante naquela cena é bom. É bom. Então a gente tem que entender que nem tudo é cartilha e nem tudo é extremismo contra a cartilha. Calma. Vamos analisar o filme com coesão. Com coesão. Vamos entender que assim, às vezes, o homem vai chegar lá e vai brilhar. Ah! Mais topigão, exemplo, claro, de sair um pouquinho da Marvel, né? Nossa, é um filme que suava testosterona. Qual o problema? É um filme onde o personagem principal é um homem e ele é o herói do filme. Ótimo. Ah, vamos fazer Pantera Negra vai ser a Shuri. E ela vai lá e vai dar, não sei o quê, e vai lutar contra o namoro e vai derrotar o namoro. Ótimo. É um filme onde a mulher é a protagonista. Isso não é um problema. Isso não é cartilha nem A nem B. As pessoas têm que parar com essa guerra de ficar... Ah! Tá vendo? O macho escroto é o herói. Que merda. Ou... Ah! Tá vendo? A minoria é heroína porque ela salva o mundo. Calma, gente. As pessoas... Você que está assistindo esse vídeo quando for analisar um filme ou quando for assistir um filme não vá com má vontade. Tenta analisar o filme. Isso aconteceu na minha visão. Isso aconteceu muito com o Doutor Estranho. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura houve uma má vontade de quem assistiu muito grande. Os Iluminatis estão lá. Aí todo mundo falou assim Ah! Tá vendo? Ela matou os dois homens dos Iluminatis muito fácil e sobrou as mulheres no final. Por quê? Porque as mulheres... Gente! Ela matou os dois homens e matou as duas mulheres depois. E o último dos Iluminatis a morrer era um homem. Era o Professor Xavier. Foi ele que morreu por último. Ele foi o mais poderoso dos Iluminatis. E o Mordor ainda nem morreu. Então ficou o homem pro final o Mordor nem morreu os dois homens foram mortos primeiro e as duas mulheres foram mortas em segundo. Qual é a lógica de você reclamar de que tá vendo? É radicalismo pro outro lado. A personagem derrotou todo mundo. Ah, não. Mas a Wanda muito forte ela vai acabar com o Professor Xavier? Nos quadrinhos ela faz isso. Ela derrota ele também. Tá entendendo? Como não é mais a questão de roteiro não é mais a questão de a cena foi bonita ou não, foi bem feita ou não. Hoje é questão de radicalismo de um lado radicalismo do outro. Vamos passar por cima desse roteiro e colocar essa mulher como poderosa? Vamos. Ignora o roteiro só coloca ela como foda. Diminui deixa o cara burro pra ela brilhar. Radicalismo. Ah, tá vendo? Uma mulher é mais forte que um homem onde isso? Radicalismo. Eu acho que tá tendo radicalismo dos dois lados. Então meu ponto é as pessoas tem que começar a analisar a história pelo que ela é não por quem tá nela. Se a história for boa e a protagonista vou dar um exemplo claro aqui. Resident Evil já falei de Resident Evil tá? Resident Evil essa série nova da Netflix pra mim foi horrorosa foi ruim. Aí vamos falar ah lá só porque a protagonista é uma mulher não. Resident Evil 1 o filme que chama Wasp de Maldito alguma coisa assim é uma protagonista mulher que é a Millie sei lá das quantas e é ótimo eu adoro aquele filme quem sobra no final? Duas mulheres que é até a menina esqueci o nome dela que ela é do Velozes Furiosos que ela faz a Letty dos Velozes Furiosos e é a loira a Millie sei lá das quantas e o outro cara lá que vira o Nemesis depois sobram duas mulheres e um homem tá entendendo? os homens de Resident Evil morrem primeiro do que as mulheres teve estiação? teve encheção do saco? não teve porque não tinha esse radicalismo foi um filme que entrega por gostei desse filme hoje em dia ai meu Deus do céu a protagonista é feminina tá vendo? é a cartilha às vezes não é a cartilha às vezes não é o radicalismo às vezes é uma história que a pessoa tá te contando você pode gostar ou não gostar isso é direito de cada um gostei ou não gostei isso é direito de seu agora vamos ser um pouquinho menos radical tanto de um lado quanto do outro vamos ser um pouquinho mais leve vamos colocar o personagem A como ele tem que ser ou B como tem que ser vamos entender um pouquinho mais sobre o contexto geral do que ai tá vendo quem finalizou quem ganhou o filme foi a América Chaves é uma mulher por isso que não ela fez o final do filme acontecer daquele jeito porque faz sentido por tudo que foi construído no filme faz sentido que seja a América Chaves a fazer o que ela fez no final foi um ensinamento ela apareceu ela começou o filme com medo ela teve um arco de aprendizado com o Doutor Estranho pra que no final ela pudesse fazer aquilo e ela nem derrotou ela abriu um portal que é coisa que ela faz o filme inteiro e graças a um homem que tava ensinando pra ela o que ela tinha que fazer aonde tem cartilha isso? não tem cartilha não tem cartilha nenhum nem de um lado nem do outro tem uma história então as pessoas estão com má vontade eu acho que é má vontade hoje em dia por isso que falam assim ah Matheus passa muito pano pra Marvel ah Matheus passa muito pano pra essas coisas de hoje em dia não, não passa o pano eu só tento não ser radical nem que se dane o Hulk tira o Hulk bota ele como merda e eu quero só X-Hulk poder nem radical pra esse lado nem radical X-Hulk agora o Hulk é mulher que merda agora a mulher vai ficar com o protagônio nem esse lado também entendeu o namor também foi uma questão que as pessoas estão criticando porque pô porque o namor agora mudou a etnia dele é pra privilegiar a mineria que merda calma você não sabe primeiro que o filme não estreou segundo que às vezes não a Marvel deu declaração que ela mudou a origem do namor na verdade ela não mudou a origem ela mudou a etnia do namor pra não ter uma um conflito pros fãs novos não pra gente que é veiaco que gosta de filmes e quadrinhos mas pros novos fãs não confundirem ele com o Aquaman porque o Aquaman o filme saiu primeiro o próprio Aquaman foi mudado a etnia o Aquaman nos quadrinhos é um loiro e aqui é o Jason Mamô que é que é eu não sei como que é o nome como que é não vou arriscar falar a etnia dele errada aqui não mas que é totalmente diferente entendeu e é um ator querido pra todo mundo você entende como às vezes não é o radicalismo às vezes é uma opção às vezes é uma questão de roteiro pra funcionar às vezes é uma questão de mercado pra não confundir um com o outro às vezes são outros poréns e não uma questão apenas de política ah agora tem que pôr minoria então muda aí ah agora tem que ter agora tem que não pode ter minoria tem que ter um homem forte põe aí às vezes não é isso então o que eu quis dizer espero que vocês tenham entendido pode ser que tenha ficado meio confuso às vezes mesmo o raciocínio é meio confuso às vezes eu vou falando 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 quando você vai ali você fala pô o que que esse cara tá falando tá maluco mas se deu pra entender o que eu quero dizer é que o radicalismo ele nunca é bom quando você sentar pra assistir uma obra uma série um filme alguma coisa assim tenta analisar com menos radicalismo tenta analisar a história tá e não vem depois falar assim ah mas não faz sentido que tem erro tem erro em tudo meu querido pega o melhor filme que você já viu na sua vida se você pegar ele tintim por tintim você vai encontrar erro isso é normal erros existiram muita gente fala que o melhor filme da Marvel é o Capitão América o Soldado Invernal muita gente fala isso meu preferido é o melhor tem erros nele tem erros ah isso faz o filme ser pior não mas existem erros se você quiser pegar tintim por tintim cena por cena você encontra erro tem erro erro de roteiro erro de continuidade erros convenientes para a história isso tem isso tem assim como tem Doutor Estranho tem Homem-Aranha tem ah não mas Homem-Aranha eu não gosto por quê? ah não porque não sei o que ah não Doutor Estranho eu não gosto por quê? ah não porque tem um radical tem a mulher porque tem um cara porque a Wanda calma você está sendo radical você está com má vontade você está focado em atacar uma situação mais uma situação do que um filme não tenham não tenham radicalismo tentam assistir de novo gente gostar ou não gostar é outra parada é outra parada não gostei de um filme ótimo gostei de um filme ótimo essa não é a discussão a discussão é analise o filme pelo que ele é não por um radicalismo tanto de um lado ai Top Gun é ai testosterona pura que merda ou pelo outro ai tá vendo quem resolveu foi uma mulher que bosta ou quem resolveu foi ou mudaram a etnia ou ai quem resolveu foi o enfim tá não tentem não ser radicais o radicalismo nunca funcionou nem para um lado nem para o outro sempre o ruim e isso está fazendo muitas pessoas deixarem de apreciar obras boas por conta disso a pessoa já vai com um pré conceito daí que vem ela vai com um pré conceito assistir o filme e tende a não gostar porque ela pensa de duas três horas de filme dois três elementos que ela fala tá vendo isso aqui é a cartilha eu não gosto da cartilha eu achei o filme uma merda e vou embora entendeu e a outra parte é a mesma coisa os dois lados estão iguaizinhos nessa guerra ah mas um tem mais interesse os dois estão iguaizinhos vamos analisar com boa vontade vamos sem esse preconceito vamos sentar na sala de cinema e falar beleza me entreguem Pantera Negra me entreguem se for o Killmonger o novo Pantera Negra eu vou achar foda vou bater palma que da hora se for Anakia puta que pariu eu vou achar foda também o que que interessa para mim um bom filme um bom roteiro se for Anakia de forma jogada eu vou achar uma merda se for o Killmonger de uma forma jogada eu vou achar uma merda o que vale é quando a história faz sentido e tem um roteiro bom na minha concepção eu avalio isso eu não avalio se é mulher se é homem se é trans se é LGBT se é um anão se é um não interessa isso para mim a história é bem contada e é coeso com o personagem que foi entregue para mim nos quadrinhos que é a origem que eu acho isso muito importante também você ter uma uma fidelidade com a matéria principal com a obra principal é coeso com isso e foi bem feita a história é comprou meu amigo seja quem for beleza então essa é a minha opinião é o que eu acho sobre isso eu acho que está tendo radicalismo dos dois lados então muitas pessoas estão reclamando do radicalismo de um sendo radical no outro isso acontece em tudo política está assim na vida inteira está assim as pessoas estão sendo radicais para criticar o radicalismo dos dois lados do lado A e do lado B e ter dois lados eu acho uma porcaria ter dois lados quem tem dois lados é a bola de futebol que ela tem o lado de dentro e o lado de fora foi merda essa piadinha mas tudo bem quem tem dois lados não existe esse negócio de dois lados é ridículo isso você tem formas de você enxergar que você pode concordar com um aspecto de vida de uma pessoa do outro uma questão política de um e do outro você pode concordar com tudo e discordar com tudo você pode ter pedaços de vários lados para montar uma forma que você acha correto a sua vida como deve ser seguido as questões esse negócio de você comprar uma cartilha de que essa aqui é minha esse aqui é meu lado ah não esse aqui que é o meu lado isso aqui para mim é ridículo para mim é ridículo não seja radical nem para um lado nem para o outro não fique aí cagando regra nem para um lado nem para o outro tenta ampliar mais a visão tenta enxergar uma situação mais ampla do que essa que está acontecendo hoje porque senão a gente está ferrado senão vai ter que ter dois cinemas o cinema para esse lado e o cinema para esse e eu acho isso uma bosta quanto mais a gente é radical mais a gente separa mais a gente segrega e mais é pior mais as pessoas perdem mais a gente perde com uma questão de qualidade mais a gente perde uma questão de divertimento mais as pessoas perdem não sejam radicais não sejam radicais tenta beber da água dos dois lados é muito mais gostoso você assistir um filme onde tem de tudo isso do que você pegar não meu filme vai ter só isso que é o que está acontecendo muito hoje meu filme é ou a crítica ah eu não gosto desse filme porque ele tem isso mas o filme inteiro tem outra coisa ah não mas tem isso também eu não quero então vou descartar o filme inteiro está acontecendo muito e não deve acontecer beleza gente espero que vocês tenham entendido de novo eu sou meio até prolixo um pouquinho mas eu tentei explicar de uma forma muito mais neutra o que eu acho o que eu estou sentindo e o que eu faço quando eu vou assistir uma série quando eu vou assistir um filme quando eu vou assistir as novas produções Marvel, DC e tudo mais eu tento ir com a mente aberta para ver realmente o que estão me entregando ali e não ver com o lado político quando o lado político extrapola me incomoda mas quando não extrapola é bem feito e a crítica vem extrapolando também me incomoda tá nossa você está sendo muito politizado num filme que me entregou dos dois lados muito bem ou nossa senhora não consigo ver esse filme porque eles estão tendo que nerfar um personagem para dar protagonismo para outro não precisa disso nada a ver então é isso gente beleza se você entendeu se você gostou deixa aqui nos comentários a sua opinião esse assunto acho que vai render bastante aí que a gente pode até fazer uma live discutindo um pouquinho sobre esse assunto manda esse vídeo para outras pessoas também para outras pessoas entrarem e engajarem aqui nesse bate-papo o que elas acham diga não radicalismo nem para um lado nem para o outro tenta ser mais neutro aí tenta enxergar um pouquinho pela visão de uma outra pessoa é sempre importante tanto de um lado quanto do outro muitas vezes a gente fala isso a pessoa viu só você tem que olhar pelo meu lado mas você também tem que olhar pelo lado dela abre a cabeça deixa de ser ignorante fechado gente isso não é um recado para ninguém pelo contrário isso é um geral é um bate-papo e se você quer ver mais bate-papos desse e situações que eu coloco e às vezes eu estou errado e o Léo vem com um ponto que eu putz vem no Pior Geek o Pior Geek é muito bom a gente tem esses bate-papos legais lá também e vai funcionar e a galera a gente vai conversando junto com a galera também e vale a pena beleza um abraço para o Fidalgo também que é outra pessoa que está lá direto no Pior Geek e a gente fica batendo papo falando um pouquinho disso aí direto e ele é um cara que tem uma visão também similar a minha assim ele tem coisas que ele concorda coisa que ele discorda e ele vai montando isso como um geral acho legal também é um bate-papo bacana quando ele sempre participa lá e a galera toda que participa também é muito bacana é muito esclarecedor acho legal então eu conto demais o bate-papo com vocês lá no Pior Geek toda segunda-feira às 21 horas e tem também o Pior Geek Extra para saber quando vai ter Pior Geek Extra deixa aqui deixa aqui não vai lá no mreisgeek no Instagram tá que aí eu aviso sempre quando tiver o Pior Geek lá e também deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo o que você acha desse assunto polêmico tá e se você entendeu o que eu falei que eu sou meio projeção malucão não sei se eu consegui expelir certamente o que eu queria pensar o que tá aqui na caixola eu sou meio maluco beleza gente é isso muito muito obrigado pra você que assistiu até aqui eu vou ficando por aqui valeu abraço tchau tchau tchau